e para quem não sabe aqui na redinha nova tem uma venda de água bem diferente ó que tem água toda certificada com resultados analíticos tá o ph tá aqui é o sistema é bem prático coloca uma moeda deixa o vasilhame aqui no ponto vou fazer aqui ao vivo deixa o vasilhame ali aí compra a ficha compra a ficha ali coloca a ficha vai esperar ela tá derramando aqui ó a rapaz que legal enquanto tá enchendo aqui ó aí tem aqui bem bacana as instruções aqui sai a tampa porque você lacra lacra bota a tampazinha lá no garrafão ó essa é a tampinha aí ó show de bola tem atendimento ao cliente tem revenda autorizada ó derramar um pouquinho ele enche e água boa gente toma dessa água cozinha faz um bocado de coisa para quem não sabia fechou aqui ó lacrou para que eu pegue e custa apenas dois reais o galão de 20 litros de água deixar o endereço aí na descrição mas fica aqui na praia da redinha nova beleza inovação é isso aí valeu